A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura, em parceria com o Hospital do Amor, inicia aí o cadastro para os exames a serem realizados na carreta da mamografia. Exames esses que irão atender as mulheres de 40 a 69 anos aqui no Centro de Saúde da Mulher de Rolim de Moura. Nós vamos receber a carreta do Hospital do Amor no dia 5, 6 e 7 do mês de março. Porém, de antemão, nós já vamos estar realizando os cadastros das nossas mulheres. O cadastro acontece, um dos critérios são mulheres de 40 a 69 anos de idade. Pode estar comparecendo aqui na clínica hoje, amanhã, sexta-feira. Segunda e terça, nós não teremos atividades aqui na unidade, porém retorna no dia 14, 15 e 16 da semana que vem, que é quarta, quinta e sexta para realizar o cadastro. Cópia dos documentos pessoais, cópia do documento do SUS, cópia do comprovante de endereço e trazer número de telefone atualizado. O cadastro acontece aqui, já assina o termo de consentimento e já sai daqui com uma data e com o horário da realização do exame que vai acontecer no mês de março. Nós aqui da Clínica da Mulher, onde eu estive como diretora até a semana passada, nós vamos receber a carreta, somos os anfitriões. O cadastro está acontecendo exclusivamente aqui na Clínica da Mulher, no horário das 7 às 18 horas. Nós temos uma equipe específica para atender as nossas mulheres na realização do cadastro e estamos trabalhando para receber a carreta do Hospital do Amor da melhor forma possível aqui no município de Rolim de Moura. Até porque são grandes parceiros através do Leilão Direito de Viver, doutora Vanusa, Dori Schimmer, e a nossa função é coordenar, trabalhar para receber da melhor forma, para a prestação desse serviço tão importante que é a realização da mamografia, do Papa Nicolau, a coleta do preventivo, que eles também realizam. Após a realização do cadastro, as mulheres serão atendidas a partir do dia 5 de março aqui em Rolim de Moura. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.